48 horas acordado, isso é cachorro, magro, vizinex, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, vizinex, que o mano Michael Douglas fez... E aí galera, beleza? E aí galera, hoje aqui nesse mapa novo aqui que eu tô vendo qual que é ainda, não lembro qual que é, mas é 300 Brasil total, alguma coisa assim, total Brasil, Brasil total, um mapa sim, eu vou até deixar o link na descrição pra vocês, é um mapa com 304 cidades brasileiras, é bem legal mesmo esse mapa, se você quiser baixar, fique à vontade de estar na descrição, Minha Scania, a minha Scaniazinha, coisa linda do papai, um pack de cargas, vai estar na descrição também se você quiser, e se você já viu alguns vídeos no canal, você já conhece o conjunto, que é esse, esse, é, essa carreta aqui, a 113, e, e essa carga que eu tô levando, é do pack, vocês já viram uma vez, em vídeos aí do canal, é, mas esse mapa é novo, Eu peguei aqui, esses dias aí, no mundo ETS2, aí, né, lembrando que tá na descrição, mundo ETS2, é só passar lá pra pegar os mods que vocês fizerem, e os que forem pagos, você tem que pagar, você não pode pegar, É que tem um mod pago lá de publicidade e tal, mas, de boa, de boa, de boa, de boa, é, mas galera, é o seguinte aí, então, passe lá no mundo ETS2, tem os meus mods lá, tem uma, uma pasta lá, uma pasta, uma pasta, uma página, é página, eu confundo página com pasta, tem uma página lá, Só com os meus mods, os meus vídeos, passem lá e deixem aquele like lá, é, você vai me ajudar muito aí, é, vai me ajudar muito aí mesmo, passam lá e dando aquele, aquele G+, do Google+, né, aquele mais, aquele, sei lá, como quer ser G+, G+, alguma coisa assim, Aí, se passar lá e, dá aquele, aquele, vamos dizer like, dá aquele like aí, naquele, aquele post lá, porque, é muito trabalho envolvido aí, galera, é, muita gente fala aí, é, que, isso é YouTube de trabalho, é, trabalho de, YouTube de trabalho, É, trabalho de YouTube é fácil, é, mas, pra quem aí já tá, que nem eu aí, quase nos 2000 aí, não é tão fácil não, você tem um compromisso a cumprir e, é foda todo dia aí, tá lembrando disso, entendeu? Ainda mais, quando, ah, tem que passar esse tiozão aqui, não vou poder, ah não, passa, vai lá, tem que passar por baixo, vai por baixo, Mas, não tem nem o carro Eita, porra! Tá suspensão do bicho, ah Ah, passei! Ah, nem pra que certo, depois que eu já entrei, pra que certo Ah, mas que eu passei, eu passei Nem com essa, não Bom, eu não tô gravando dia 27, porque, por quê? Eu tô gravando dia 27, porque, já estou de madrugada E eu fiquei, foi aniversário do meu pai aí E, eu fiquei o dia inteiro lá, festando e tal Ih, festa! Tipo isso, e, não deu pra gravar aí, tinha um monte de gente em casa Então, estou gravando de madrugada, de novo É, tá foda É, mas, espero que vocês tenham gostando do vídeo aí É, vou tentar correr no máximo aqui, pra não ficar cumprindo esse vídeo Pisa no freio, pisa, pisa! Já era Ah, não saiu muito É, vou tentar, no máximo aí É, fazer uns 10 minutos, alguma coisa assim É, nem medir o tempo aqui É, mas, vou tentar fazer uns 10 minutos de vídeo aí, mais ou menos Tipo isso Ah, agora eu vou pegar uma via simples É, eu já mostro o mapa, galera Vou mostrar aqui, então Outros que eu esqueço Olha aqui o tanto de cidade que tem, ó É muito grande mesmo, galera Top pra caramba Olha lá Você vê sua cidade aí, se dá um berro Eu não vejo nada aqui, que eu conheça Cadê o Acre? Não tem Acre, ó Ou tem? Ah, não Cidade, o branco É, a cidade mais perto aqui, de onde eu moro, é Maringá No caso, minha cidade seria, então, aqui no meio Vou pra cá É, seria entre Foz do Açú e Maringá, né Seria tipo aqui, assim Faz isso Um pouquinho pra cá Pra cá, assim Paranavaí também, aqui perto Londrina aqui perto Daí tem um treco ali, que é o meu nome Deixa eu ver aqui Cidade do Leste É Paraguai aqui já, né Aqui é Cidade do Leste, Paraguai Aí vai um monte de coisa aqui pra cá Daí, Johnny Ville, não conheço Florianato aqui, não conheço Laura Miller Ah, aqui tá a Serra do Cadeado Oh Serra do... Serra do quê? Esqueci o nome É... Ah, esqueci Você que vai lembrar aí, você vai falar Vai tirar um salve de mim Ai, que noob, não sabe o nome da serra Eita, freia, freia, freia Freia, trem Freia fraco Agora o cara que vai lembrar o nome da serra vai falar Ai, é que noob, não sabe o nome da serra Não sabe que é serra do... Serrador, do serreiro Esqueci o nome da serra mesmo Você vê aqui Serra do Cadeado não é Serra do Cadeado é do Paraná Ah, esqueci Deixa nos comentários aí, por favor Esqueci mesmo Ah, é... Serra... Não, né Gloriosa Nossa senhora Serra Gloriosa é do Paraná Não, é São Paulo Já quero glorificar Ai, tá parra Tá me passando Como é que é o nome? Nossa, eu esqueci mesmo Rastro do Rio, não é? Não Serra do Rastro Alguma coisa assim Serra do Rastro Acho que é isso Não sei Não tenho certeza Mas deixa nos comentários aí Eu esqueci Realmente esqueci Deixa nos comentários Se vocês lembram aí Eu esqueci Serra do Rio do Rastro Alguma coisa É Serra do Rio do Rastro Acho que é Alguma coisa assim Não tenho certeza não Mas Vou ver se eu consigo passar lá Vou ver se é igual Do RBR Nada demais do RBR Só umas coisas fechadas A gente precisa fazer Mas vou ver se é igual Deles lá Parece que a gente Vai pegar uma pequena serrinha Não sei Tomara que sim Falta 77 quilômetros Fica aguardada Que o solo tá pegando Eita Eu tô mexendo Negoço Que eu esqueci Vamos caminhão Ele vai subir Vai de marcha Se não O caminhão Sobe Aí caminhão Tá difícil Mal começou a serra Tá assim Tá difícil Agora vai demorar Galera Agora vai demorar Agora dá pra contar Uma história Aqui até Mentira Não tem história Pra contar Eu sou velho É que tem história Pra contar O tempo bom Galera Até Dos mais velhos Que curtiam o canal Tempo bom Aqui Que você ficava perto De seu avô De sua avó De sua tia Sei lá Pra contar A história Pra vocês Se você sentava perto Assim Começava a contar Aquelas histórias Com briga Não precisa prestar atenção Que nem o trem É Tá É Uma empresa Aqui Uma mina Vamos lá A descida É Agora melhorou Um pouquinho A estradinha Agora vai andar Um pouquinho Agora um pouquinho Vai 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 Se você Decida Não é Descida Não pode Atrapassar Aqui Asfalto Ruinho Você só não fez Não Só não fez De Motor Motor Põe Um pouquinho De freio Aqui A pedal É Vamos Descer Em freio Motor Agora Agora vai Tem que andar Dá uma negadinha No farolto Aqui Que tá Bem pequenininho O farolto Agora vai Andar Agora vai Falta 42 km Estamos chegando Já Se tiver Nenhuma subida Daqui A gente Já chega Rapidinho Mas vamos Aqui Tem que terminar Essa Filiate Rapidinho Aí Nem li Como é Que é O negócio Aqui Deixa eu baixar Aqui Bom Isso aqui é Cimento Rodotécnica A empresa Que vai Receber É de 34 toneladas São José Do Rio Preto Transnet Não O nome da carga É Rodotécnica Transnet Vai receber Lá É Terça Queira Tem mais Tem mais Umas Quatro Horas Pra Levar Lá Quatro Cinco Horas Cinco Horas Quatro Treito Fez Um É Vou ganhar Quarenta e sete Mil Por ela É Ganhar Uma grana Boa Aí Tá comprando Doce Para as Crianças Eita Pega Nossa Eu apertei Aqui Errado Aí Falei 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 Meu Deus Caraca Como que eu fiz Essa curva Como que eu fiz Essa curva Nem eu sei como que eu fiz Aquela curva Caraca Vamos entrar Aqui Na frente Trimitor brand Cinquenta por hora Vamos parar Vamos parar aqui Respondendo mensagem De dez minutos De dez minutos já Passou de dez minutos de vídeo Já Mas tem nada Não Estamos chegando Já Estamos chegando Aqui então Vamos só estacionar Eu nem vou estacionar Deixa eu ver como é que é a empresa Talvez não estacione Talvez não Vamos encostar Aqui Vamos chegar aqui Então Dar certo Ah não vou nem encostar Galera Estou em todo Peguei isso Não vou nem encostar Aqui Mas só vai aqui mesmo Excelente Boa Bom galera Eu vou ficando por aqui Se quiser me baixar Já sabe É só na descrição E aqui gente É nóis aí galera Na fita É Cruzando Cruzando Sarray aí Então É beleza então Muito obrigado Que você assistiu esse vídeo Até a próxima Valeu E fui